Música 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 Louco, coenço, hoje vários morreu Outros viram crente, eu dou graças a Deus Sou mais um sobrevivente, vou fazer diferente Pra escapar de bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Se chama de amiga e não é de espada Vai, rossem, traz só perto de mim Suas pessoas puras, afastos, invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez um homem rir na rua, puta Mas pra perto de mim suas pessoas puras, afastos, invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez um homem rir na rua, puta Dona Nilza fez um homem rir na rua, puta Dona Nilza fez um homem rir na rua, puta Esse é mais um DJ GM Periferico E aí DJ GM, que é mandrake, mandrake na foto Sou pretinho, cabelinho, coladinho, moro logo ali E os vizinhos é bovinho, tudo me conhece Pois falaram que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, pé no chão, moleque bom De coração, esse merece, hein? Veio do fundão da zona leste conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que há algum bom remédio e cure essa nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que há algum bom remédio e cure essa nação Ai, foi por um porto Mesmo sofrendo, tá com só que som do rosto Um vira-lata, fez a prata, vira ouro Ai, foi por um porto Mesmo sofrendo, tá com só que som do rosto Um vira-lata, fez a prata, vira ouro Ai, foi por um porto Mesmo sofrendo, tá com só que som do rosto Vira lá, talvez a prata vira ouro Sou pretinho, cabelinho, coladinho, moro logo ali E os vizinhos é pobre, tudo me conhece Pois falaram que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração, esse merece Veio do fundão da zona leste, conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure esta nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure esta nação Foi pro povo Mesmo sofrendo, tá com o seu riso no dodo Um vira lata, vem da prata, vira ouro Sai, foi pro povo Mesmo sofrendo, tá com o seu riso no dodo Um vira lata, vem da prata, vira ouro Sai, foi pro povo Mesmo sofrendo, tá com o seu riso no dodo Um vira lata, vem da prata, vira ouro E o viciador orgulhoso É uma black, uma black na box E aí, Cummix? Vai segurar ele É visor de balança, falou? Quem ri por último, ri melhor Lembrar quando o neguinho tava na pior De camisa rasgada, vergonha emprestada A chinela dos outros, mas só Mas se eu não pedir nada pra ninguém Nessa vida, tu vale o que tu tem Se tá motorizado, você tá na moda Quando tá na sola, tu não é ninguém Por isso que meu amigo é Deus Não me traga, sou o que me deu Ainda abre meus olhos, camisão da fé Revelando quem tá bom pra eu E agora sim Dá pra mim saber Quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem Mas se eu coloco meu teto Minha família tá no peito Que me querem bem, é Dá pra mim saber Quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem Mas se eu coloco meu teto Minha família tá no peito Que me querem bem Minha família tá no peito Que me querem bem Filma, filma Try e jure Obrigado.